Olá! Bom dia! Bom dia pra você, mulher de Deus. Pra você também, homem de Deus. A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Hoje é domingo. Domingo. Quando você chega no domingo, é momento de você pensar que alguém morreu na cruz do Calvário numa sexta-feira. Morreu. Pra te dar a vida. Pra te pagar um preço seu. Um preço caríssimo ele pagou. Talvez numa sexta-feira na cruz do Calvário. Ele crucificou o seu corpo no madeiro. Derramou aquele sangue precioso para perdoar os seus pecados. Por toda a humanidade. Então ele morreu na sexta-feira. Foi colocado na mesma sexta-feira no túmbulo. Um túmbulo frio, gelado. E depois fechou a pedra. Fechou com a pedra. O túmbulo. E pra você ter ideia, meu amigo. Passou a sexta-feira todinho. Ele no túmbulo. Ele no túmbulo. O sábado no túmbulo. E muito pensava que a morte teria vencido o mestre. Não é à toa que o sumo sacerdote, Caifás, achava que a morte tinha vencido ele. Quando chegou na virada para o domingo, do sábado para o domingo. Quando acabou o sábado. De repente, tinha ali soldados, escoltas, guardando aquele túmbulo. Por quê? Porque o Caifás achava. Também ficou sabendo. Ouviu dizer. Que o mestre ia ressuscitar. Então foi por isso que foi colocado esse colto ali para... Que ninguém viesse roubar o corpo. E dizer. Caifás fez isso. Olha a mente de Caifás. Diabólica. Que ele não viesse ser roubado o corpo. E depois viesse dizer que ele ressuscitou. Está vendo? Isso tudo foi Caifás que falou. Só que na virada do sábado para o domingo. Antes de amanhecer mesmo o dia. Não chegou nem amanhecer. Quando chegou logo no domingo. Na madrugada ali. Apareceu dois anjos. Em cima daquela pedra. Fico imaginando ali em cima daquela pedra. Poderia ser no chão. De repente. Fez adormecer aqueles homens. Fico imaginando um psicológico dele. Então. Então. De repente. A pedra se removeu. A pedra. Aqueles dois anjos tirou aquela pedra. E o mestre ressuscitou. E o mestre ressuscitou. Veio a vida. Venceu a morte. Só para te dar a vida. Só para te dar a vida. Sabe disso? Só para te dar a vida. Te dar a vida. Então, meu amigo. Então que você venha entender. Compreender. Que Jesus, ele ressuscitou. Morreu na cruz. Pagou um alto preço. Para te dar a vida. Ele morreu para te dar a vida. Sabe disso? É. E hoje ele está vivo. Para a honra. A glória. De Deus. É. E você. E você. Você só está vivo hoje. Por causa dele. Nós só estamos aqui. Por causa dele. Se não fosse ele. Jamais. Nós estaríamos aqui. Sabe disso? Ele. Crucificou a sua carne. Quer dizer. Seu corpo. No seu lugar. No meu lugar. Ele derramou seu sangue precioso. Para nos lavar. Quer dizer. Nos purificar. Pagar nossa dívida. Exatamente. Para nos perdoar. De toda aquela sujeira. Que nós fizemos. Sabe disso? É. E hoje? Como nós agradamos? Vamos agradecer a ele. Como? Você acha que tem algo na terra. Que você pode oferecer para pagar? Claro que não. E como você vai pagar? Ah. Simples. Aceitando ele como o único senhor e salvador da sua alma. E segui-lo. Todos os dias da sua vida. Somente isso. A única coisa que ele quer. Mais nada. Pensa nisso. Foi num domingo como esse. Por uma madrugada. Que o mestre. Ele ressuscitou. Venceu a morte. Ninguém poderia parar Jesus de Nazaré. Ninguém. Ninguém para Jesus de Nazaré. Sabe disso? Nem a morte parou Jesus de Nazaré. Quer dizer. Ele recebeu todo o poder. No céu e na terra. Sabe disso? É. Ninguém poderia conter. Ninguém poderia pará-lo. Porque ele. É o supremo. O príncipe. Majestade. A vossa excelência. Todo poderoso. Ninguém pode parar Jesus de Nazaré. Ninguém. Sabe disso? Então que Deus abençoe. Lembra-te. Jesus. Ele morreu para te dar a vida. Ele provou um amor. Para mim. Para que? Para vocês. Ele provou. Que ama de verdade nós. Dando a sua própria vida. No meu lugar. No seu lugar. Sabe disso? Igualmente diz. No evangelho de João. Capítulo 15. No verso 13. Se não me engano. É. Que ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém. Né? De dar. De ter dado. A sua própria vida. No lugar dos seus amigos. Olha o que diz aqui. João 15. 13. Diz assim. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a sua própria vida. Sua própria vida. Sua própria vida. Em favor dos seus amigos. Olha só. Ele nos chama de amigo. De amigo. Tá vendo? Você já imaginou nisso? Você? Nossa. Que coisa linda, gente. Ele nos amou. Nos chama de amigo. Hã? Deu a vida. Qual é o amigo hoje que dá a vida por você? Me diz. Me explica aí um. O único que se chama Jesus de Nazaré. Mais ninguém. Na terra. Não é nem confiável ter amigos. Amigo que não te leva para perto de Deus. Amigo que não te ajuda. Esses são amigos? Aê, mano. Os tempos mudaram, mano. Tudo mudou. Então só Deus é teu amigo. Mais ninguém. Então que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Lembra-te. Que ele voltou. Dos mortos. Ele ressuscitou. E está sentado. À direita do Pai. Jesus de Nazaré. Amém? Graças e paz a todos. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado.